8 Girar o joelho, a direita e a esquerda 1 Junta os pés 2 3 Concentra no que você está fazendo, não é só movimento de corpo 3 4 5 Oxigenando os joelhos Liberando as tensões 7 8 Invete 1 Faça esse também, Gustavo, porque você dirigiu o outro É bom com o joelho 2